Olha ele aí, DJ Bielbite! Ficou louco, entrou na onda Sentou com a checa pequena em cima da rola grandona Fumou, bebeu, ficou louco, entrou na onda Sentou com a tcheca pequena em cima da rola grandona Fumou, bebeu, ficou louco, entrou na onda Sentou com a tcheca pequena em cima da rola grandona Piro na cama, pinopada, no beco no carro, na cama, pinopada Piro na cama, pinopada, no beco no carro, na base, sequência de pica DJ, DJ, Biel, beat, solta a putarinha Ela me viu, se apaixonou, amou a primeira vista Eu sapequei forte, a danada, sarrei muito na novinha Toma pirocada no beco no carro, na base, sequência de pica Toma pirocada no beco no carro, na base, sequência de pica Toma pirocada no beco no carro, na base, sequência de pica Toma pirocada no beco no carro, na base, sequência de pica Fumou bebeu, ficou louco, entrou na onda Sentou com a checa pequena em cima da rola grandona Fumou bebeu, ficou louco, entrou na onda Sentou com a checa pequena em cima da rola grandona Fumou bebeu, ficou louco, entrou na onda Sentou com a checa pequena em cima da rola grandona Bidibidib é o beat, solta a putaria Solta a putaria Solta a putaria